As duplas António Henriques, Miguel Costa na classe Superproto e Marcelo com Hugo Lopes na classe Promoção, ambas da equipa Lucrofusão, foram os grandes vencedores da segunda etapa do Chalange Ibérico Super Extreme Material 4x4, que se disputou no Parque Senhora dos Verdes, em Gouveia. Gouveia recebeu a segunda prova da edição de 2023 do Chalange Ibérico Super Extreme Material 4x4. Uma estreia para a competição promovida pela X-Adventure, que continua a apostar numa grande diversidade de pisos e de desafios. Esta prova, organizada pela APTE, sob a égide da Fpac, e em puro contraste com a prova de abertura do Chalange Ibérico Super Extreme 4x4, disputada no Pinhal Novo, não teve quaisquer obstáculos artificiais com a organização a utilizar as excelentes condições naturais do recinto, no Parque Senhora dos Verdes, para desenhar pistas bastante interessantes. Nesta prova da Serra da Estrela, os concorrentes tiveram de subir grandes rochas e fazer uso de toda a sua perícia e das capacidades das suas máquinas, para conseguirem encontrar a melhor forma de as transporem. O programa do CISET 4x4 em Gouveia iniciou-se com as habituais formalidades, que antecedem todas as corridas, seguindo-se o tradicional e importante briefing. Ainda antes do briefing, foram entregues cartões brancos a dois pilotos participantes na prova do Pinhal Novo. O cartão branco é um recurso pedagógico que visa enaltecer condutas eticamente corretas praticadas pelos intervenientes na atividade esportiva. O cartão branco resulta de uma parceria entre o Plano Nacional de Ética no Desporto, do IPDJ, e a FPAC. A ação a sério começou com o primeiro concorrente a arrancar para disputar o prólogo. Foram 17 as equipas que se apresentaram para esta prova de Gouveia, repartidas entre a classe Superproto, com 8 equipas, e a classe Promoção, com 9. Os concorrentes tinham que dar duas voltas ao percurso e os resultados do prólogo foram os seguintes. O mais rápido foi Nuno Santos, navegado por Pedro Oliveira, da classe Superproto, e da equipa Edi Prova, que realizou o tempo de 1 minuto, 10 segundos e 404 centésimos. Segundo o melhor tempo, para António Henriques e Miguel Costa, também da classe Superproto, da equipa Lucrofusão, que realizaram o minuto 11 segundos e 60 centésimos. Muito próximos ficaram os seus companheiros de equipa, Marcelo Lopes e Hugo Lopes, estes os primeiros da classe Promoção, que realizaram as duas voltas em 1 minuto 11 segundos e 484 centésimos. 4ª posição para o outro concorrente da classe Superproto, Álvaro Alves, da equipa Dreamcar. O quinto melhor tempo, separado por escassas décimas de segundo do concorrente que o precedeu, foi o concorrente número 304 do time ZigaWorks, Cristiano Afonso, navegado por Miguel Batista, os segundos mais rápidos da promoção. Posições seguintes, NB Car Service, com Nuno Brás e Ricardo Lucas, outra concorrente da equipa Superproto. Lady Luman, com Jorge Calvário e Álvaro Neves, Superproto. Oitavo lugar para o time RV29, com Rui Vieira e Paulo Amaro. Nona posição do Batata Motorsport, Luís Henriques e Ricardo Pimentel, terceiros da classe Promoção. E a fechar o Top Ten, a equipa Rafael e Gomes Limitada, com Carlos Gomes e Rafael Gomes, também da classe Promoção. Foram estes os 10 mais rápidos no prólogo dos 17 que o efetuaram. Depois de uma pausa para o almoço, a parte da tarde foi dedicada às corridas das classes Superproto e Promoção. As máquinas com melhor performance foram as primeiras a arrancar para duas horas de competição, mas antes disso, fomos saber qual o estado de espírito dos pilotos. O que é que podemos esperar de vocês hoje? É pá, vamos esperar uma prova boa. É uma prova duríssima. Já demos ali uma voltinha ao traçado. E está mesmo muito dura. Um bocadinho acima daquilo que estamos habituados, mas vamos ver. Vamos esperar que corra bem. Também é assim que se evolui, não é? É assim que se evolui. É a segunda prova que estamos a fazer com este carro. A última não correu bem, mas também não correu mal. Para a primeira prova, acho que até foi muito positivo. E vamos habituando à máquina e uma evolução, que é mesmo assim. É pá, vamos esperar o melhor. A pista está fácil, não está muito difícil. Tem ali umas pedras com mais dificuldade, mas vai ser fácil, acho eu. Já ouvi dizer que as pedras são difíceis. São, um pouco. É um bocado a descer, mas está um período seco, não escorrega. Se tivesse molhado era mais escorregadio. Era mais complicado. Já sei que há aí uns obstáculos um bocadinho mais difíceis, mas para o teu carro deve ser fácil. Esperemos que sim. Vamos lá ver. Ele está habituado às pedras, vamos lá ver. Não, a pista é muito linda. É uma pista muito engraçada. 100% natural, não há um buraco artificial. Não há nada, é tudo natural. E a pista é muito, muito, muito engraçada. Nunca a tinha feito, nunca fiz aqui nada. Mas é muito, muito, muito engraçada. Eu acho que vai ser um espetáculo brutal e toda a gente se vai divertir. Portanto, é mesmo. E no teu caso, para ganhar? Todos somos com essa intenção. Mas vamos fazer, vamos ver. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar divertir-nos principalmente e vamos tentar ganhar, claro. Problemas resolvidos com este carro. O que é que podemos esperar aqui desta dupla fantástica? Vamos tentar fazer o melhor possível. Ele deu-nos pelo menos no pinhal novo. Agora estamos a testar. Mas vamos tentar fazer o melhor possível. Em princípio já está tudo resolvido? Em princípio, sim. Vamos ver. Muito bem. Paulinho, tens aqui umas pedras. Isso dá-te memórias. A pedras sou habituado eu. O que é que era pedras? Deixa eu ver o que é que vai acontecer. Está aí umas coisas boas a subir, a descer. Deixa eu ver. Como é que corre? Muito bem. Vamos portar-nos bem para termos uma entrevista logo? Pois, queremos sim. Vamos fazer por isso. Olha, é um dia mais para a gente vir fazer e divertir-se e principalmente corra tudo bem. Que é o principal. Que a gente se divirta todos e corra tudo bem. Aqui quanto às pedras, espera obstáculos difíceis? É assim, se é que digam-me, rapaz, é que foi aquele que é o navegador. Mas não é nada que não seja a mesma coisa que nos outros lados, não é? O navegador hoje vai ter aqui um trabalho extra. Em princípio é gerir o cárter cabeça e ler o terreno. É as únicas coisas básicas. Mais nada. Boa sorte para vocês. Obrigado. Obrigado, então. Ora bem, o que é que podemos esperar aqui desta dupla hoje? Viemos aqui para nos divertir. É o que nós vamos fazer. Vamos tentar divertir. Claramente que se conseguimos ir ao pódio era importante, mas acima de tudo vamos nos divertir. Muito bem. Pá, as pedras vão dar algum trabalho, não? Em princípio sim. Mas, para portar-se bem, não é possível nada. Ele está otimista que não vai trabalhar. A gente só veio aqui para ver o ambiente, mas já... Mas vieram testar o carro? Não, não, vieram ver a pedra. Boa sorte para vocês. Ah, obrigado. Superando todas as dificuldades do traçado e após duas horas de corrida, a equipa que melhor tempo realizou e mais voltas cumpriu foi a equipa da Lucrofusão, António Henrique Miguel Costa, que completaram 14 voltas, tendo terminado com 2 horas, 3 minutos e 11 segundos. Segunda posição, com 11 voltas efetuadas ao traçado, para o concorrente da EDI Prova, Nuno Santos, navegado por Pedro Oliveira. O pódio ficou completo com a viatura número 114, Dream Car, com Álvaro Alves e Rui Lopes, que completaram 10 voltas ao percurso. Posições seguintes, para Leire Luhmann, com Jorge Calvário e Álvaro Neves, que realizaram 9 voltas e o top 5 fica completo com o time RV29, com Rui Vieira e Paulo Amaro, que fizeram 7 voltas ao percurso, nas duas horas que tinham para o efetuarem. Completada a corrida e somando os pontos do prólogo, a equipa vencedora desta competição disputada em Gouveia foi a equipa número 101, Lucrofusão, com António Henriquez e Miguel Costa, a somarem 647 pontos, o que lhes dá 25 pontos para o campeonato. Segundo lugar, para a equipa número 112 da EDI Prova, Nuno Santos e Pedro Oliveira, que somaram os 20 pontos correspondentes ao segundo lugar. Terceiro lugar, número 114, Dreamcar, Álvaro Alves Rui Lopes, com uns 17 pontos correspondentes à terceira posição. Top 5, ficou completo com a equipa número 111, Leire Luhmann, com Jorge Calvário e Álvaro Neves, que completaram a corrida com 14 pontos, e o time RV29, de Rui Vieira e Paulo Amaro, que tiveram no final 12 pontos. Exigente TT, NB Car Service e Rafael Igomes Limitada foram as três equipas que completaram a classificação desta classe Super Proto, na exigente prova disputada em Gouveia. Depois da corrida da classe Super Proto, como a vez aos concorrentes da classe Promoção. Pela frente, tinham uma hora e meia de corrida. Tal como tínhamos feito anteriormente com os seus colegas da classe Super Proto, também aqui ouvimos os pilotos antes da partida. É um divertimento engraçado. Sim, é o convívio, é a gente estar aqui e tentar chegar ao fim, que é o mais importante para hoje, é tentar chegar ao fim, tentar acabar. A pista está excelente, vamos tentar chegar ao fim, que é o mais importante. Excelente, excelente. Sim, a partida está, tudo corre bem, mas vamos ver. Vai dar trabalho? Mais ou menos, depende. Um bocadinho. Mas o pior vai ser o pó. Vocês têm outro traçado destes? Se calhar um bocadinho menos exigente ou como é que é? Sim, o traçado não é tão duro como a Super Proto. Embora que continue essa pedra, ainda bem que não está a chover, porque isto quando chove devia ser divertido. Mas a gente quer que a gente se vire, que toda a gente ninguém se aleje e que tudo corre bem, que é o que interessa para a gente se divertir. Vocês são daqui de ao pé? Estamos aqui a 10 quilómetros aqui. 10 quilómetros de casa? Isso é muito bem esta zona. Isto aqui já foi a alguns eventos como o ibérico, realizava-se aqui muitas vezes. Foi aqui neste terreno onde nós estamos agora aqui consigo, que estiveram cá mil e não sei quantos landroupos numa altura, que era uma coisa inédita. Por isso isto tem todas as condições. O que é que podemos contar com vocês? Vocês hoje de manhã parece que fizeram um espetáculo. Olha, vamos ver, vamos dar o nosso melhor. Tentar ganhar, que é o que todos querem. A ajuda aqui do navegador. Ele porta-se sempre bem e, mais uma vez, tem que despertar bem e mais nada. Ele vai ter muito trabalho. Um bocadinho, um bocadinho. Isto é uma pista diferente, natural e pedra, sobretudo, que é pelo menos nova para nós. Vamos já ver como é que vai correr. Se vocês quiserem, a gente se divirta, é o principal que ninguém sabe, o resto é andar. O que é que vamos contar com vocês hoje? Mais uma vitória? Hoje, se calhar, vamos ver. Calma. O voltinha de cada vez que isto hoje, pedra na falta. Se bem da trabalho... Não acertar nenhuma pedra, passar todas ao lado. Ah, isso não pode ser. Nada, também temos que passar algumas por cima. Olha, o navegador vai ter trabalho. Vai, vai ter um bocadinho de trabalho. Olha, vai ter que dar um bocadinho de um litro. Apanhar um bocadinho de calor, um bocadinho de pó. Se faz bem. Dar a cabo as nuvas a subir ali umas pedras e galagar umas pedras. Acá-se para dizer que vieram de longe para a Gouveia, não? Um bocadinho, um bocadinho. É verdade, a formação de viagem, uns bons quilómetros. E o pior vai ser o regresso. Ainda bem que não vou nisto. Ainda bem, felizmente. Graças a Deus. Olha, o que é que podemos contar com vocês? Olha, é... Relar para a frente, tentar fazer uma boa prova. Ah, de manhã corre bem. Quer dizer, corre bem, corre. Tivemos o nosso objetivo. Quer estar aqui? Exatamente. Era estar aqui e chegar ao fim, portanto. Divertimos acima de tudo, que é o que interessa. Também é verdade, também é verdade. Vamos ter muito trabalho hoje na navegação? Não, nem por isso. Não. Só vai haver muito pó. Pronto. Pacífico, não é? Sim. Muito bem. Pá, boa sorte para os dois. Obrigado. Com máquinas bem diferentes da classe Super Proto, os concorrentes da classe Promoção também tiveram uma corrida muito animada com as primeiras equipas a ficarem muito próximas. Venceu a equipa Lucrofusão, com o número 308, com o piloto Marcelo Lopes e o navegador Hugo Lopes, que, no tempo que tinham para a corrida, efetuaram 14 voltas. Segunda posição para o time Evolution nº 302, Ricardo Pereira e Maria Pereira, que realizaram 13 voltas ao traçado. As mesmas 13 voltas realizaram as duas equipas seguintes, o time Zigaworks, nº 304, com o Cristiano Afonso e Miguel Batista, e a equipa MS Aluminios, JS Auto, nº 301, com Henrique Santos e João Soares. Estas três equipas, segundo, terceiro e quarto classificados, todas elas com 13 voltas, terminaram separadas por 2 minutos entre o segundo e o terceiro classificado, e 4 minutos entre o terceiro e o quarto classificado. Quinta posição para a equipa R&R Off-Road Team nº 307, com Rui Pedro ao volante e Mau Silva, como o navegador, realizaram 12 voltas. Com significativamente menos voltas, ficaram as equipas BS Auto Mecânica, Bichos do Mato, Batata Motorsport e Revisa Auto. Somados os pontos do prólogo e da corrida, a dupla vencedora, Marcelo Lopes e Hugo Lopes, da equipa Lucrofusão, completa esta jornada com 25 pontos, à frente do Team Evolution, Ricardo Pereira e Maria Pereira, com 20 pontos correspondentes à segunda posição, e o Team Ziegler Works, Cristiano Afonso e Miguel Batista, que somam 17 pontos correspondentes ao terceiro lugar, MS Aluminios JS Auto, de Henrique Santos e João Soares, na quarta posição, e R&R Off-Road Team, de Rui Pedro e Mau Silva, terminam a corrida nas posições seguintes, quarto e quinto lugar, com 14 e 12 pontos, respectivamente. e R&R Off-Road Team – a 4 a 5 c a 3 c a 3, A CIDADE NO BRASIL 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 Estou muito contente, estou contente, foi basicamente na minha terra, estou a 10 minutos de casa e com pessoas que eu conheço, basicamente é isso. É diferente, é uma vitória diferente, sei lá, se calhar mais feliz. Gostei muito e a pista também estava espetacular, o espaço, a envolvência do espetáculo foi tudo espetacular, adorei. Ouvi dizer que o navegador não teve assim muito trabalho. Era duas vezes por volta, não era mais que isso, era duas vezes, pronto, faz parte, correu bem. Mais uma vez ele portou-se bem? Portou, portou-se bem, esta vez portou-se bem. Mas foi só desta vez? Não, não, também não podemos dar os louros todos, se o gajo julga-se importante. Há uma vitória perto de casa, tem um bom sabor? Sim, tem, é diferente. Há sempre mais público, a nível de amigos, conhecidos, em que puxou mais por nós, é sempre muito melhor. Quando temos alguém a puxar por nós e sendo malta amiga, é muito melhor. Vocês tinham aqui uma claque, que se portou mesmo bem, não é? Foi, foi, foi. Correu bem, eles estavam sempre a puxar por nós e se pressando que não, incentiva-nos muito tanto dos carros e faz com que nós consigamos chegar mais longe. Muito bem. Ah, a navegação, parece ter sido mais fácil hoje, não? Hoje a navegação foi um bocado fácil, é verdade, não havia grandes obstáculos, mas foi sempre bom puxar por ele para a vitória final. Esta prova foi muito boa, estávamos aqui num local novo, que nunca tínhamos feito aqui uma prova trial. As condições tanto para a organização como para os concorrentes, tanto para o público que são muito boas, um local fechado com bastante, de qualquer sentido consegue saber a prova de bastantes obstáculos. Uma pista pequena, com 3.5 km, habitual neste tipo de troféu, mas com 6 obstáculos, todos eles naturais, que é sempre bom para os pilotos, os pilotos gostam sempre mais de obstáculos naturais que os obstáculos que são artificiais, que em 4 são a subir e 2 a descer, e acho que temos uma boa prova, que foi bastante positiva, que todos os pilotos chegaram ao final, por isso quer dizer que também não era um nível muito exigente, mas acho que mesmo assim correu muito bem e estão todos os parabéns. A Câmara está sempre receptiva a receber eventos que naturalmente atraem a nossa cidade, a cidade é o nosso conselho, gente, e este foi o caso também, portanto, a partir do momento em que soubemos desta hipótese de realização aqui no nosso conselho, desta prova, ainda para mais aqui neste espaço da Ciudad dos Verdes, que é um espaço de excelência para este tipo de prova, a resposta da Câmara Municipal de Gouveia foi naturalmente positiva, no sentido de darmos resposta a tudo aquilo que fosse necessário da nossa parte. Muito bem, esta zona aqui já é conhecida do trial e do desporto motorizado? É verdade, portanto, foi aqui, este ano por acaso tivemos recentemente, agora estamos a falar no trial a 4 rodas, mas recentemente tivemos a 2 rodas, o Campeonato do Mundo, o de trial grande e o grande prémio de Portugal, por acaso já se realizou aqui também neste espaço, este ano não foi o caso, já na anterior edição também não, mas este é um local da excelência para estas provas, e sempre que possível trazemos aqui para este espaço, se bem que temos, e também esta prova a continuar aqui, também já falámos nisso, vai ter que também ter uma componente de exposição das viaturas, nomeadamente na própria cidade, até para dar a conhecer e as pessoas também terem a noção de que realmente se está a acontecer algo na Senhora dos Verdes, para virem até cá, será mais uma forma de sensibilizar as pessoas, por isso, a realizar-se outra vez esta prova aqui no nosso Conselho, para a próxima terá também que ter essa componente de exposição, se assim se pode dizer, no próprio centro da cidade. Estreia do Campeonato Ibérico, que engoveia, vai pela Porta Grande. Exatamente, correu-nos bem, ficamos bastante satisfeitos com o que se passou hoje aqui, realmente, pronto, nós já sabíamos que realmente a nível de pista, a nível de espaço, iria ser o único, penso que em 10 anos de campeonatos que nós organizamos, será um dos melhores sítios do nosso país. Ficámos muito contentes com a recepção que tivemos aqui, não só na Senhora dos Verdes, como por parte dos nossos apoiantes, aqui nós tivemos uma série de pessoas que colaboraram connosco. Foram um mês, essencialmente pouco mais de um mês, que tivemos para trabalhar, para montar todo este anfiteatro, mas penso que, num ponto geral, estamos bastante contentes, as coisas não nos correram mal, infelizmente tivemos um pequeno sinistro, que esperamos que não seja nada de especial, mas, num ponto geral, correu bem. Muito bem, e agora, depois desta prova, vamos para a grande prova, vá. Sim, esperamos que sim. Neste momento, estamos a trabalhar para a preparação da prova do Coço, que será dia 8 e 9 de julho, uma prova que normalmente temos sempre uma casa dos 40, 50 carros, que não é pela quantidade, mas sim pela forma como montamos o esquema, portanto, é uma travessia de um rio que se torna único no país, e devido à altura de verão, sabe sempre bem andar dentro daquela água, e o espírito de diversão que impera lá naquele evento diz tudo. Portanto, vamos trabalhar, temos muito trabalho para fazer pela frente, e esperamos que dia 8 e 9 conseguimos cumprir com mais uma jornada do calendário do Cicete. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho